A Palavra de Deus As nossas orações de três maneiras Sim, não ou espere Na verdade esta é uma forma um pouco simples De encarar a atuação divina de Deus Nas nossas vidas Porém também é verdade que ficamos inquietos Quando Deus nos coloca num compasso de espera Diante de alguma dificuldade ou de alguma aflição Apesar das nossas orações Quando Jesus soube que Lázaro estava doente Ele não se apressou em socorrê-lo Será que agiu assim porque não o amava? Sabe, o texto bíblico deixa claro Que Jesus amava Lázaro e também as suas irmãs Mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença E agiu conforme a vontade de Deus Sabe, nós não conhecemos E não entendemos os propósitos de Deus Na nossa vida Muitas vezes estamos esperando uma resposta divina Sofremos a dor da morte Ou presenciaremos uma injustiça E logo perguntamos Por que Deus? Por que não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos é importante lembrar Que Deus criou um mundo perfeito Contudo o homem estragou a obra perfeita de Deus A maldade, as doenças que existem São por causa do pecado Mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas Ele enviou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar Sabe, a morte e a ressurreição de Jesus São a garantia da nossa salvação A salvação pela fé em Cristo Que nos dá certeza da vida eterna E esse tem que ser o nosso maior consolo Que podemos ter diante das dificuldades Pelas quais viemos a passar durante o nosso dia Durante a nossa vida Isso não quer dizer que Deus não está conosco agora Em meio ao sofrimento Nós podemos ter a certeza De que Deus é sensível ao que sentimos Jesus passou pelos piores sofrimentos Que um ser humano pode enfrentar Ele sabe exatamente o que sentimos E se compadece de nós Ao encarar a morte de Lázaro Jesus chorou Está lá em João 11,35 Seja qual for o problema Ou o sofrimento que tivermos que encarar Deus é capaz de transformar o mal em bem No calor da fornalha da aprovação Nós não percebemos como ela poderá nos beneficiar Mas devemos lembrar Que não é Deus quem causa o nosso sofrimento Ao contrário Ele utiliza para o nosso próprio bem O Senhor usa os momentos de angústia do cristão Para a sua glória Um cristão é capaz de testemunhar Mesmo frente às piores situações E amadurecer na fé Enfim, a intenção de Deus É que ele aprenda Uma grande lição através da aprovação Sabe, ao se deparar com a dificuldade e sofrimentos Não fixe a sua atenção Na perda ou na dor Não se torne uma pessoa derrotada e amarga Fixe sim os seus olhos em Deus Confie nele E permita que ele manifeste a sua glória através de você Ele sabe o que você está sentindo E ele pode transformar o mal em bem Como está lá em Romanos 8, 28 Que a palavra diz Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles a quem ele chamou De acordo com o seu plano Que eu e você Que nós possamos esperar no Senhor Com paciência Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado Muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez Muito obrigado Senhor por esta palavra Tão preciosa ao nosso coração, Pai É bem verdade que no meio das tribulações Das angústias, Pai Temos pressa O nosso coração fica aflito Muitas vezes perguntamos Onde está o Senhor, Deus? Pai, mas que nós possamos entender Que o Senhor já nos deu A vida eterna através de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Pai, que nós possamos entender, Pai Que o Senhor conhece cada sofrimento E que o Senhor pode transformar cada momento De sofrimento e de dor Em momentos, Pai De amadurecimento e de fé E que o nosso coração Possa ser realmente aprovado Aos Teus olhos, Pai Diante dessas tribulações E que nós possamos perseverar Em oração Com alegria E temor no Senhor, Pai Esse é o desejo do meu coração Nesta manhã Eu oro, Pai, para que seja assim No nome que é sobretudo o nome O nome de Jesus Amém e amém Graças a Deus Amém